O Pinduca Pinduca Que? O nome do cara Pinduca Olha ai Ele te fechou no back step É mas eu tava arrumando um fio aqui Filha da puta O cara vem com build Preparado em Fica ligado Mata, mata logo É o Pinduca 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 mano Bora mano Que guiado Toma acertei Ah ele é fracão velho Eu acertei um hit nele aqui, quase ele foi pro saco mano Olha eu já matei Sacão ele pô Peguei ele no hit como aqui Caralho Deixa eu Tchau